Faz uma homenagem aqui internacional, combina com a banda agora, vamo lá. Vamo nessa? Uma internacional pra galera, vamo lá. O cara que eu sou fã demais. Aê, garoto. Chris Brown, hein? Ei, ei, ei. Ei, Chris Brown aqui. Vamo nessa? Yeah! O Brasil tá conhecendo um pouco mais de todas as características, nuances desta figuraça que é o Naldo, esse superastro do funk nacional e internacionalmente.